Dezenas de milhares de muçulmanos compareceram à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém para a primeira grande oração de sexta-feira desde o início do Ramadã, o mês sagrado do Islã, em meio ao clima de tensão devido à grande presença policial no local e à guerra na faixa de Gaza. O Waqif jordaniano, autoridade que administra os locais de culto em Jerusalém, disse que cerca de 80 mil fiéis rezaram com calma e de forma pacífica no local, em comparação aos 150 mil que estiveram presentes nesta mesma ocasião em 2023. A polícia israelense, por sua vez, estimou que 40 mil pessoas participaram da reza. Apesar da atmosfera tensa, nenhum incidente grave foi registrado. A Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo, como é chamado pelos judeus, onde está localizada a Mesquita Al-Aqsa, é o terceiro lugar sagrado do Islã e o mais sagrado do judaísmo. O local fica em Jerusalém Oriental, uma área da cidade ocupada e anexada por Israel. Embora seja administrada pela Jordânia, Israel impõe restrições a esta localidade sagrada, sobretudo quanto ao número de fiéis que podem acessá-la.